A gente resolveu fazer um apelo para ela, porque Tiarão tem uma história de luta em defesa da mulher forte na Bahia. Inclusive, ela foi autora da lei anti-baixaria no município de Salvador. Ela apoiou muita gente nessa luta e você sabe que essa questão da baixaria não é só porque é a baixaria, é porque é um tipo de violência simbólica, uma violência psicológica, que você não vê a marca como é a violência física, mas que atinge a alma da mulher, que atinge a nossa dignidade. E ela veio junto com a gente nessa luta. Agora, infelizmente, nesse momento ela está um pouco desnorteada, não sei se é bem a palavra, e a gente está fazendo um apelo para que ela lembre o papel que ela jogou na luta da mulher na Bahia e que não se perca nesse momento de dar apoio a uma pessoa tão comprometida e que machista ao extremo, reacionário, conservador, que tem projetos horrorosos. Hoje, inclusive, tem um projeto dele que as mulheres denominaram de bolso estupro. Ele, inclusive, acha muito normal, não tem nenhum problema esse tipo de violência, porque cria tanta dificuldade para o médico, para a pessoa que foi violentada, praticar um aborto, e outras coisas horrorosas mais nesse sentido. Um monte de bobagem de mulher, impedir a mulher de usar o sutiã, que tem um bojo. Olha, se for listar aqui essa maluquice do orgulho hétero, quer dizer, uma provocação. Tem aqui um deputado, inclusive, que fica reproduzindo os horrores que o Cunha apronta lá em Brasília, principalmente contra as mulheres. Que hoje está caladinho, não é? Pois é, está caladinho porque nós pedimos, inclusive, a ida dele para o Conselho de Ética, porque o que ele fez aqui, principalmente no debate do plano estadual de educação, não foi correto, não é justo. Ele não tem direito de agredir as mulheres e agredir a comunidade LGBT do jeito que ele fez. Ele precisa respeitar a diversidade humana. Ele não é o dono da verdade, ele não é Deus e nem a religião dele é quem define qual é a opção sexual que as pessoas façam e que precisa respeitar as mulheres também. Então, ele passou todos os limites. Nós reagimos à bancada feminina, à comissão dos direitos da mulher, todas as deputadas e alguns deputados, inclusive, para poder dar um freio, porque eu acho que alguém precisava conter. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.